o pessoal tô tentando pegar aqui o jacu pegar não gravar ele aqui ó tem olha lá ó 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 para vocês aqui, onde que tem um tipo de rio, é um rio que vem, é um riachinho, não é grande, ele é pequeno, então gente, vou estar mostrando para vocês aqui, eu acabei esse aqui é um tipo de riachinho, ele desce lá de cima, nós estamos aqui fazendo uma caminhada, eu me deparei com isso aqui, porque a nossa caminhada de hoje é essa, rodando por aqui e mostrando aqui as coisas aqui da nossa região, olha pessoal, hoje nós estamos aqui na caminhada aqui, eu e o Felipe Dias, é o meu gerro, e nós estamos aí nessa caminhada rodando aproximadamente gente, uns 10 quilômetros, mais ou menos uns 10 quilômetros nessa caminhada aqui hoje, porque nós já rodamos aproximadamente 4 quilômetros, aí depois vem mais 1 quilômetro para frente mais ou menos, para quando voltar, ir de volta dá 10 quilômetros, e hoje nós estamos aqui, passamos Tibiriçá, descemos, passamos a vila do Tibiriçá, nós já estamos chegando aqui perto do quilombo, já perto da entrada do quilombo, de a pé, a nossa caminhada de hoje é essa, saímos de casa, era 6 e meia da manhã, 6 e 25 mais ou menos, nós saímos aproveitando a brisa da manhã, e estamos continuando aí, é não é Felipe? é isso aí, olha aí pessoal, essa caminhada hoje hein, mas eu peço para vocês hein, se vocês gostarem, dá aquele like aí, compartilha aí, se inscreve aí no canal Beleza do Vale né, que nós estamos sempre fazendo essas, essas aventuras né, é mais uma aventura aqui, do Araújo Silva, repórter Beleza do Vale, é para manter a forma né, e também eu quero falar uma coisa para vocês também, que vocês que, é, estão um pouco sedentados né, parados, é, estou afegante, estou ofegante né, é, faça uma caminhadazinha, precisa fazer 8, 10 quilômetros, faça 500 metros, um quilômetro, de manhã cedo, ou a tardezinha, é, depois você volta, descansa, um dia, dois dias, depois volta novamente, fazendo essa, fazendo essa, essa caminhadazinha, que você vai ver como que vai fazer bem para sua saúde hein, e é isso aí pessoal, olha aí pessoal, nós já, ó, continuamos aqui na caminhada, ó, o sol já está saindo, saímos de casa, já está meio escuro ainda, ó pessoal, o sol está saindo já, e nós vamos só dar, alcançar um pouquinho mais né, para voltar, mas vamos rodar mais um pouquinho, para completar mais ou menos os 5 quilômetros de caminhada, quer dizer 10 quilômetros né, 5 quilômetros para, 5 quilômetros para ir, e mais 5 quilômetros para voltar, mas para não chegar com sol forte ó, porque ó o sol ali ó, já está aparecendo, pode ver aqui na, é, na mata ó, já começa a aparecer o sol lá em cima ó, você já vê que tem, tem sol, é, tem uma cachoeirazinha ali ó, tem barulho de água ali, tem cachoeira por aqui também, só que não dá para entrar porque, como nós não conhecemos aqui direito, eu não sei se tem alguma entrada, aqui tem uma entrada também, aqui é uma, deve ser uma, ó, é uma baixada aqui, a gente sai fora da pista que tem que, para pisar no chão tem que olhar, não tem alguma cobra, alguma coisa né, ó, olha aí pessoal, está vendo, isso é a, isso é a natureza aqui ó, hoje a caminhada foi essa gente, é, duas horas e pouco de caminhada, ó, não está chovendo, mas olha a neblina, caramba parece até que está chovendo gente, como que é legal viu, ó pessoal, aqui ó, aqui embaixo ó, ó, pode ver que tem uma gruta com bastante água ali embaixo, eu não vou descer aqui porque não tem caminho e eu também não estou preparado para, para isso né, mas tem uma entrada aqui legal, ó, tem gente que desce aqui ó, tem, tem uma, tem um caminhozinho aqui ó, eu saber o que tem aqui ó, cuidado Araújo, eu não vou não, vai ou não vai Araújo, vou nada, eu sei o que tem aqui ó, ó, olha gente, olha para aí ó, 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 rapaz, estou dentro da mata hein gente, mas não vou longe não gente, vou nada, tu vai Araújo, vou nada gente, ó, 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 ó o barulho, é muito legal gente, é muito legal mesmo viu, é coisa fantástica gente, olha, é muito bacana isso aqui viu, contemplar a natureza de manhã cedo ó, seis horas, agora é sete e meia da manhã, saímos de casa seis horas, é, saímos de casa seis e vinte mais ou menos, sete e meia agora hein, então ó pessoal, tem uma estradinha aqui, eu vi uma estradinha aqui, eu vou descer um pouco, vou ver o que que é, vai na hora hoje eu vou sim, vai, eu vou até ali, tem pena de bicho aqui que o bicho comeu, ó, vamos lá véi, vai pessoal, ó, ó, eu não sei aonde que vai dar, mas a estrada é uma estradinha boa, limpa, vai dar em algum lugar, olha, não sei se é uma residência que tem, olha aí pessoal, é uma trilha aqui gente, qualquer coisa eu corro, tem uma placa ali, eu vou ver aquela placa o que que é, ó, ó pessoal, tá vendo, ó, mas tem uma placa ali, eu vou dar uma olhada naquela placa, se for a área que não pode entrar, proibido, alguma casa, alguma coisa, a gente também vai tá respeitando, né, sem dúvida, mas eu vou, vou ver o que significa essa placa aí, e mostrar, porque também ó, são coisas legais, coisas maravilhosas, né, uma estradinha aqui no meio da mata, ninguém sabe aonde que vai dar, né, mas tem uma placa aqui ó, não tem nada escrito nela, só colocaram um pedaço de PVC, que nem quem queria falar que era área proibida, alguma coisa, ó, mas em algum lugar isso aqui vai chegar gente, ó, ó, nem que seja na boca da onça, galera, aqui passou gente de moto aqui ó, gente, tem morador pra cá, ó, que passou moto por aqui, ó, pessoal, ó, ó, tem, passou carro também aqui, ó, tem carro pra, rapaz, será, é carro ou moto que mora pra cá, ó, ó, aqui ó, tem alguma casa pro lado de lá, lá pra baixo, não sei onde que é, mas não vou chegar até lá não, gente, eu vou nada, eu sei o que que é, nem quem mora ali, nem conheço ninguém, vamos voltar? Vou nada gente, tô fora, não conheço nada, não conheço ninguém, nem sei quem é, não sei se mora, porque, ó, é uma estradinha, tipo uma estradinha, tá vendo? Mas tem uma casa pra lá, que eu vou saber se é a casa do Papa Figo, então, pessoal, eu tô retornando pra continuar a nossa caminhada, é sempre as aventuras, né, as aventuras, hoje a nossa aventura foi essa, né, fazendo a caminhada, mostrando essas trilhas aqui, ó, essas coisas por aqui, é, a mata, deve ter onça aqui dentro, deve ter, é, só não tem leão, mas tem a jaguatirica, tem muitos bichos por aqui, gente, então, a gente tem que andar mais, sempre com cuidado, olhando, porque se tiver uma bicha trepada lá em cima, pula na cacunda, já era, ó, já estamos chegando aqui na estrada, aqui tá uma, tem uma placa aqui escrita que quebraram via, não sei de que, vamos ver o que que era, ó lá, pessoal, tá vendo? Tem essa placa aqui, ó, foi quebrada, eu vou mostrar pra vocês, ó, ó, é tempo, ó, né, é tempo, via, ou via tempo, não sei, ó, é a placa que tem aqui, e aqui, ó, a nossa, a nossa aventura hoje, do Beleza do Vale, junto com o Felipe Dias, foi isso aí, é isso aí, pessoal, ó, olha pra aí, ó, olha o sol já saindo pra cá, ó, olha o Felipe ali, ó, ele continua, gente, ó, continua nessa, essa jornada de hoje aqui dentro da mata, é, na beira da estrada, né, estamos andando hoje na rodovia, né, mas, beira da estrada, gente, ó, que fantástico, e aí o Felipe aqui, ó, estamos voltando, é, mais cinco quilômetros de, de caminhada, né, até nós chegar agora em casa, é mais cinco quilômetros, então, vai mais uma hora, mais uma hora, pra chegar em casa, olha que legal, olha essas plantas, olha gente, vou mostrar pra vocês aqui, vou parar um pouquinho, ó, contemplando, ó, de madrugar, que, olha, olha, que beleza, né, ó, isso é a natureza, ó, ó, aqui, ó, ó, isso aqui, ó, é, não sei que, que frio é essa, mas, ó, tudo tem um nome, tudo tem seu nome, eu não sei qual o nome, mas tem, ó, olha esse caixão bonito aqui, ó, ó, tá vendo? Não sei como é o nome disso aí, mas é isso aí, gente, se tiver alguma coisa bonita aí, tem uma fonte de água, mas não é aqui, aqui, ó, eu não gosto muito de pisar assim, que, às vezes, você nunca sabe o que tem debaixo dessa folhagem, né, achou? Uma jaqueira? É lá no fundo lá, não, 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 não tô vendo não, tô vendo não, um tronco lá, mas a vista não tá muito boa também, aí, pessoal, tá vendo? Que é a natureza, velho, é isso aí, o pessoal tá um cansado de ver mato, né, gente, é, mas eu acho que tem muita gente que ainda gosta disso aqui, ó, isso é uma maravilha, a riqueza, é a riqueza do nosso Brasil, nosso Brasil, ele ainda é, ele é cubiçado por os outros países, pensei que era aqui que tinha uma fonte de água, ele é cubiçado pelos outros países por causa da, da natureza, né, Felipe? é, é, é a mata atlântica que tem ainda, é, áreas, muitas áreas preservadas, né, e isso aí que tá, que faz, é, os outros países cubiçar o nosso Brasil, então, gente, e é isso aí, ó, se não fosse essas coisas maravilhosas, ninguém nem cubiçava o Brasil, mas o Brasil é cubiçado por causa disso aí, ó, as reservas florestal que se encontram aqui no nosso país, ó, e é isso aí, ó, pessoal, e, e com isso aí a gente vamos dando continuidade, mostrando pra vocês um pouquinho mais da natureza, e é isso aí, gente, ó, pessoal, um bocado de ganso ali, ó, acho que é pato, é ganso, é ganso, ó, o tamanho do bicho, ó, 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 gente, não vai dar pra chegar muito perto, né, porque tem cerca, ó, que legal, aqui, ó, tá vendo, né, que beleza, gente, olha mais um montante aqui, olha mais um montante aqui, ó, ó, mais um montante aqui, ó, olha lá, muito legal, ó, pessoal, ainda temos três quilômetros pra poder chegar, eu falei lá atrás três quilômetros, mas ainda tem três, então, nós significa que nós já rodamos em média de doze quilômetros hoje, ó, daqui, ó, tá vendo essa placa aqui, até chegar o, até nós chegarmos ao, ao centro da cidade, lá onde fica o pronto-socorro, ó, são três quilômetros, tá vendo? então, significa que, olha, ó, estamos passando agora, significa que, ainda temos mais três quilômetros, gente, pra esticar a musculação aqui da, da perna, as panturrilhas, e tu tem que queimar mais um pouco de galeria, gente, mais três quilômetros aqui pra frente, ó, pessoal, já estamos aqui, ó, já, chegando no, rodamos já de volta, uns, mais, quase dois quilômetros, né, estamos chegando ali no quilômetro, faltando três quilômetros pra chegar no centro, na cidade, né, é, mas ainda não chegamos, rodamos, ainda não rodamos três quilômetros, dois quilômetros mais, então, significa que nós já rodamos, em média de sete quilômetros, né, mas, gente, eu vou estar encerrando esse vídeo, porque, a caminhada foi boa, mas vamos continuar, até não gravando mais, né, mas até nós chegar, chegar em casa, agora tem que chegar, né, gente, é, são dez quilômetros hoje, a caminhada nossa hoje, é a aventura do, repórter Beleza do Vale, que estou junto com o Felipe Dias, né, já, nessa caminhada, e a nossa aventura hoje é essa, gente, é, muito gostoso, eu passei ali, alguma vez eu passei aqui de bike, gente, eu gravei aqui, e o pessoal ali, fazendo um churrasco, velho, com uma fome danada, já rodei, tinha rodado pra caramba, já, ele tem uma bica, uma água legal, uma água boa pra caramba, e eu, olhei assim, pedia tomar água, mas tinha o pessoal ali, é, tomando um banho ali na, numa bica que tem aqui, eu não gravei lá ainda, e fazendo churrasco, velho, me deu uma vontade danada, de participar ali, daquele churrasco, mas eu não conhecia as pessoas, então a gente, não fez isso, mas é isso aí, então gente, ó, até o próximo vídeo, que Deus abençoe vocês, né, continua vendo esse, esse canal, vendo esse vídeo também, dá like aí, compartilha aí, se inscreve aí, no canal Beleza do Vale, ajuda o crescimento do canal aí, né Felipe? É isso aí gente, e Felipe, gostou da, caminhada de hoje? Uhum, legal? Fazer mais, mais vezes, fazer muito mais vezes gente, esses dias, não sei se vocês viram o vídeo, eu fico correndo gente, no vídeo anterior, eu fiz a caminhada correndo, mas aí eu tava sozinho, Felipe agora tá de férias, né, e já tá aproveitando também, pra, fazer essas caminhadas, nós tá fazendo essa caminhada junto aí, que é muito bom, é sempre você tá com a companhia, sempre um companheiro aí, a gente tá nessa caminhada, a gente, tem mais coragem, mais força pra lutar, pra correr, se acontecer alguma coisa, meia grave, a gente tem força, pra correr, que tamo junto, corre os dois juntos, é isso aí gente, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, beleza? É isso aí pessoal, Tchau.